O Avião Solidário da Latam acaba de alcançar a marca histórica de 250 milhões de doses de vacina transportadas gratuitamente para todo o Brasil. Esse projeto da Latam, do Avião Solidário, é justamente isso. Naqueles momentos mais complicados, a gente poder contribuir com a sociedade de uma maneira tão humana. Saiba mais sobre essa e outras iniciativas de sustentabilidade da Latam em latam.com. Legenda por Sônia Ruberti